Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Morinho, Jornal Cheio de Notícias até o Fim. Edição de terça-feira, 7 de junho de 2020. Vamos às manchetes. Jornalista crava que Bolsonaro testou positivo e derruba a site. Ainda em Bolsonaro, Bolsonaro diz ter sancionado lei que permite redução de jornada e salário. Padre faz sermão contra Bolsonaro e diz que eleitores devem se confessar e pedir perdão. Bombeiros são acionados para a queda de helicóptero na Baía de Guanabara. Cidadão não, engenheiro civil, homem que aparece em vídeo e é cadastrado em auxílio emergencial. Mulher filé, terminou namoro após traição e da repaginada no visual. E no notizap, hoje, três notícias que serão desmentidas para você. A primeira, British Airways faliu. Vai fechar e funcionários gravaram. Vídeo de despedida. Outra notícia aqui. Rota Internacional está dando cesta básica para quem compartilhar link no Whatsapp. E a terceira que será desmentida é... Fernanda Torres disse. Dê-se o povo, Silvíus, com permissão de abreviar o governo. Essas foram as outras notícias. Você vai saber logo mais no Jornal André Mãe, que já está no ar, para você. E você? É, você mesmo. Já deu aquele like bem gostoso? Não, cara. Dê. Dê. Dê que você vai se dar muito bem. Assim, você... Você só vai me fazer crescer no canal André Amorim, né? No YouTube e crescer também no Instagram, no Facebook, no Whatsapp. Não, Whatsapp é meu pessoal, tá? É mais no Twitter, nas redes sociais e... Na internet, no rádio, na TV e tudo quanto é tipo de veículo de comunicação. Ah, aproveita para se inscrever no meu canal. Ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Meu Amorim é com M de mamãe no final, tá? Lembrando. Canal André Amorim. Simples assim. Ah, aproveita para ativar o sininho. Blim, 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 blim. Badalha o sininho para receber as notificações. E... As notícias, por favor. Muito bem. Tá. Eta. Jornalista crava que Bolsonaro testou positivo e derruba o site. Cláudio Humberto divulgou o resultado de exame e derrubou o servidor da Band. A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido ainda, testou positivo para a Covid-19, fez com que o site do canal Band ficasse fora do ar. O incidente aconteceu na noite desta segunda-feira, depois que o jornalista Cláudio Humberto divulgou a informação. Antes do servidor ser derrubado, Humberto falou sobre os sintomas que Bolsonaro estaria apresentando. Febre alta, tosse, dor de cabeça e corpo mole. Mais cedo, o presidente cancelou os compromissos desta semana em decorrência de suspeita, em decorrência da suspeita, de infecção por coronavírus. Mas, a SECOM afirmou que a agenda desta terça-feira, dia 7, está mantida. Bolsonaro afirmou que realizou testes e que aguarda o resultado. Ainda em Bolsonaro, Bolsonaro diz ter sancionado lei que permite redução de jornada e salário. O presidente informou que sancionou o texto em sua conta do Twitter e não deu detalhes sobre possíveis vetos na lei que ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira a lei que permite a suspensão de contratos de trabalho e redução de salário e jornada. O presidente informou que sancionou o texto em sua conta do Twitter e não deu detalhes sobre possíveis vetos na lei que ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. A lei abre caminho para a prorrogação do programa, mas, isso, porém, ainda depende de um decreto. Segundo a reportagem, apurou, este decreto não deve ser publicado na terça-feira porque a equipe técnica ainda precisa de mais tempo para avaliar o texto sancionado. Na cida da medida provisória 936 e aprovada no Congresso, a lei autoriza a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornadas e salários até o fim do ano, mas será o decreto a ser publicado que dará os termos desta prorrogação. O governo deverá permitir por mais dois meses a suspensão de contratos e por mais um mês a redução de jornada. Na primeira leva, a suspensão já pode ser feita por dois meses e a redução por três. Na semana passada, o secretário especial de Previdência, Sala e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que, logo depois da sanção da lei, o presidente editará um decreto prevendo a prorrogação do programa. Lançado em abril, o programa chamado de Beneficio Emergencial, prevê que o governo pague parte do salário suspenso ou reduzido até o limite do seguro-desemprego, R$ 1.813,00. De acordo com o Ministério da Economia, mais de 12,1 milhões de acordos foram selados ou celebrados dentro do programa. Segundo Bianco, a prorrogação ante a exigência de que os empregos sejam preservados pelo dobro do prazo do acordo. Quem suspender por mais dois meses o contrato, por exemplo, terá de garantir estabilidade por quatro meses. Os empregadores que já suspenderam os contratos por dois meses, que é o prazo máximo, tentem esperar a publicação do decreto para a nova prorrogação. Outra alternativa é reduzir a jornada e o salário em até 70% por um mês, o que é permitido pela lei em vigor. A medida provisória 936 foi aprovada pelo Senado no dia 17 de junho. e seguiu para a sanção presidencial. O texto foi enviado em abril e permitiu a redução de jornada em 25, 50 ou 70% com um corte proporcional no salário por até três meses, o que deve ser prorrogado por mais um mês. Também é possível suspender o contrato por até dois meses, o que deve ser autorizado no decreto por mais um mês. Padre faz sermão contra Bolsonaro e diz que eleitores devem se confessar e pedir perdão. Emissa transmitida online, líder católico chamou Bolsonaro de bandido e diz que os fiéis que votaram nele deveriam se confessar pelo pecado cometido. O padre Edson Adélio Itália Ferro da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dois localizada na cidade de Artur Nogueira no interior de São Paulo fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro sem partido e repreendeu os fiéis que ajudaram a elegiê-lo. A cena ocorreu durante a celebração eucarística deste domingo transmitida online e viralizou na internet. Durante a homilia o líder católico chamou Bolsonaro de bandido e diz que os fiéis que votaram nele deveriam se confessar pelo pecado cometido. Quem votou nele devia se confessar pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu afirmou o padre Edson Adélio Itália Ferro Vocês querem que eu fale aquilo que todo mundo fala que não deixam ele trabalhar? Não! Bolsonaro não presta Bolsonaro não vale nada e quem votou nele devia se confessar pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu porque elegeu um bandido para a presidência afirmou. O padre também fez críticas à ausência de um ministro da saúde diante da pandemia da Covid-19 e orou pelos mortos Às vezes as pessoas dizem também Padre cuidado com o que o senhor diz na humilha porque tem gente que não gosta Ué o que é que a gente tem que falar na humilha se não aquilo que Deus nos pede para falar diz o religioso bombeios são acionados para a queda de helicóptero na Baía de Guanabara equipes do corpo de bombeiros realizaram buscas com auxílio de outra aeronave e mergulhadores duas pessoas foram resgatadas com vida um helicóptero modelo Robinson R-22 caiu na Baía de Guanabara na tarde desta segunda-feira durante um voo de instrução da escola de aviação OMNI de acordo com a assessoria da empresa duas pessoas estavam a bordo da aeronave sendo um instrutor identificado apenas com Marcos e um aluno de água que passam bem segundo o corpo de bombeiros os dois tripulantes foram resgatados com vida por uma embarcação particular e levados para a capitania dos portos a OMNI informou que Marcos e Tiago não apresentam aparentes lesões e estão realizando uma apaliação médica o helicóptero da empresa um mini táxi aéreo realizou um pouso na água próximo ao museu da manhã na praça Mauá a escola de aviação ainda não tem informações sobre o que pode ter acontecido para motivar o pouso forçado o plano de resposta a emergência foi acionado e estamos cooperando com as autoridades de investigação encarregadas de determinar o que exatamente ocorreu o corpo de bombeiros foi acionado às 20 para as 3 da tarde mas ao chegarem as vítimas já não estavam mais no local equipes formadas por mergulhadores seguem na baía de Guanabara para tentar localizar a aeronave a marinha também participa das buscas cidadão não engenheiro civil homem que aparece em vídeo é cadastrado em auxílio emergencial busca realizada no portal da transparência da controladoria geral da união mostra que leonardo de barro de 43 anos deu entrada no auxílio em maio o engenheiro civil que aparece junto com uma mulher constrangendo um funcionário da vigilância sanitária após realizar a fiscalização na cidade do rio é cadastrado no programa de auxílio emergencial do governo em uma reportagem exibida neste domingo no fantástico da globo uma mulher ofende o superintendente da educação e projetos da vigilância sanitária do rio Flávio Graça após ele chamar seu marido de cidadão Nívia deu maestro dispara cidadão não engenheiro civil formado melhor do que você Graça é mestre e doutor pela universidade federal pela universidade federal rural do rio janeiro conhecida também como rural uma rápida busca no portal da transparência da controladoria geral da união mostra que Leonardo de Barro de 43 anos deu entrada no auxílio em maio e já recebeu a primeira parcela do benefício de 600 reais após a veiculação da reportagem a entrevista rapidamente realizou e gerou revolta de internautas nas redes sociais assim como outros episódios em que fiscais foram destratados por pessoas que violavam recomendações médicas e sanitárias em áreas nobres da cidade na noite de sexta pessoas que estavam bebendo na avenida Olagar Marcial na Barra da Tijuca chegaram a cantar música em cor para zombar da fiscalização nesta segunda-feira após a repercussão do caso a empresa de transmissão de energia elétrica Taesa se manifestou através de uma nota oficial publicada em suas redes sociais e anunciou a demissão de Nive a Taesa tomou conhecimento do envolvimento de uma das suas empregadas em um caso de desrespeito às leis que visam reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus e compartilha indignação da sociedade em relação a este lamentável episódio sobretudo em um momento no qual o número de casos da doença segue em alta no Brasil e no mundo diante dos fatos expostos a Taesa decidiu por seu imediato desligamento escreveu a empresa contágio no Rio o Rio de Janeiro tem mais de 10 mil mortes por coronavírus com a maior parte dos casos concentrados na capital o índice de letalidade da doença no estado está em 8,79% no último final de semana foram aplicadas pela vigilância sanitária 132 multas em estabelecimentos que desrespeitavam as determinações de higiene e distanciamento social Rede Globo não irá transmitir a final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo Juíza afirmou que eliminar apresentada pela Fergie não é válida para partidas do rubro negro após a escolha do Fluminense como mandante nesta segunda-feira e a possibilidade de transmissão da partida em TV aberta a final da Taça Rio no entanto não deve ser televisionada em decisão na 24ª Vara Civil do Rio de Janeiro a juíza Eunice Bittencourt e Haddad determinou que eliminar apresentada pela Fergie não é válida para jogos do Flamengo Flamengo e Rede Globo não possuem mais contrato de transmissão do Campeonato Carioca desde o início do ano e tentavam um novo acordo que não aconteceu na última semana a emissora rescindiu o contrato com a Fergie mas através da eliminar apresentada pela Federação teve de transmitir a sem final entre Fluminense e Botafogo a controvérsia instaurada diz respeito tão somente a rescisão contratual por iniciativa das horas em relação ao contrato firmado com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e Fergie não está em discussão a aplicação da medida provisória 984 de 2020 ao Campeonato Estadual de modo que a eliminar não alcança as partidas com participação do clube de regatas do Flamengo já que se limitou a tornar sem efeito a rescisão milaterra de contrato em que tal clube não figurou como aderente escreveu a juíza muito bem outra notícia da Globo Rede Globo disse que não vai reembolsar torcedores que assinaram o Campeonato Carioca a Rede Globo decidiu que não irá reembolsar torcedores que assinaram o Campeonato Carioca e não puderam ver alguns jogos da quinta e última rodada da fase de grupos da Taça Rio o segundo turno do estadual a emissora Carioca informou que irá enviar os assinantes uma nota explicando toda a confusão mas não pretende dar desconto ou qualquer tipo de reembolso para quem assinou o Canal Premiere e não conseguiu ver as partidas em contato com o Estadão a Globo informou que a decisão se dá pelo fato da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Ferdi e os clubes participantes do estadual não tem respeitado a exclusividade determinada no contrato da competição no momento em que o Flamengo passou o jogo contra o Boa Vista em seu canal no YouTube na última quarta-feira sabemos que a não exibição da parte final do Campeonato Carioca é importante para os torcedores mas como a Ferdi e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade determinada no contrato em que venderam seus gestos de imagem não restou alternativo a Globo que não a rescisão do contrato os assinantes receberão um comunicado a respeito disse a nota enviada pela emissora no total três jogos deveriam ser transmitidos pela Globo e não foram Báscoa na Gama 1 Madureira 0 Volta Redonda 2 Resende 1 e Macaé 0 Fluminense 0 todos realizados na quinta-feira no mesmo dia a emissora divulgou uma nota anunciando que tinha rescindido o contrato do campeonato carioca justamente por não ter sido respeitada a exclusividade que a emissora alega ter sobre o torneio o Vasco chegou a passar o confronto contra o Madureira em seu canal no Youtube enquanto as outras duas partidas não teve transmissão em lugar nenhum no sábado a Fergie conseguiu uma eliminada na justiça em que obrigava a emissora a transmitir o jogo entre Fluminense e Botafogo no domingo a Globo acatou a decisão embora tenha dito que ia recorrer e tentou até os últimos minutos conseguir derrubar a eliminada para não exibir o jogo sem sucesso o Flamengo que teria sido responsável pelo início de toda a confusão se defende da acusação e alega que tinha o direito de passar o jogo já que não havia acordo com a emissora estava embasada na medida provisória que determina que os jeitos de transmissão passam a ser dos times mandantes dos jogos antes um veículo só poderia exibir um jogo se tivesse acordo com os dois times grávida Flávia Viana fica em saia justa com o sertanejo Bruno em live conhece o pai? a ex-bebê que apresentava a transmissão ficou toda sem jeito com a brincadeira de mau gosto Flávia Viana estava toda pomposa na noite deste sábado dia 4 enquanto apresentava a live BBQ Mix em casa que contou com a participação de alguns sertanejos entre eles a dupla Bruno e Marrone o que a ex-bebê não contava é que fosse passar uma saia justa com o sertanejo Bruno que iniciou uma brincadeira de mau gosto extremamente machista deixando-a completamente sem graça embora Flávia tenha tentado contornar toda aquela situação a saia justa ficou bem evidente para quem assistia você está no celular? não minto minto a pergunta é você conhece o marido o pai do menino? questionou o Bruno surpresa com a indagação Flávia então responde ô menino você está ficando maluco? ô Marcelo Marcelo Zangrange que é o marido de Flávia vou te falar um negócio abusar esse menino para ser louco o que tem nesse chá aí que está te deixando louco desse jeito? disse Flávia enquanto tentava levar o momento absolutamente constrangedor na esportiva mas eu estou bem hoje é bem normal as pessoas não conhecerem o pai dos seus filhos fiquei sabendo que fiquei sabendo de alguns DNAs que é aí que a pessoa fez uns 10 ou 15 para saber quem é quem é o pai não estou falando de você pelo amor de Deus continuou o cantor insistindo no tema não tem nada de normal não eu conheço muito bem ele está em casa bem te vendo respondeu Flávia enquanto tentava mudar o assunto momentos antes Bruno já tinha desrespeitado a gravidez de Flávia a moça com outra piada sem graça vou levar um chá para você disse o cantor Flávia então lembra que está grávida e não pode engenhar a bebida alcoólica pelo amor de Deus Bruno tem uma criança aqui na minha barriga o sertanejo então se mostra surpreso com a informação a avisa está grávida então cheguei tarde disse o cantor antes de os dois caírem na risada e Flávia se ver diante da primeira saia justa da noite nego do boel sofre acidente de moto e dá entrada em hospital cantor sofreu ferimento em uma das mãos nego do boel deu entrada no hospital Rio Mar na Barra da Tijuca na zona oeste do Rio após sofrer um acidente de moto na tarde desta segunda-feira dia 6 o cantor circulava dentro do condomínio onde mora na Barra da Tijuca quando caiu com a motocicleta segunda coluna pulou com fontes do hospital nego não apresenta gravidade no estado de saúde e já foi medicado ele teve um ferimento em uma das mãos mas passa bem Duda Reis na manhã do cantor segue o acompanhando no hospital a assessoria do nego confirmou o acidente com o cantor através do comunicado o cantor o nego do boel através de sócias de imprensa gostaria de tranquilizar os seus familiares fãs e amigos informando que está bem o cantor sofreu um tomo de moto com ferimentos leves na tarde desta segunda-feira dia 6 após o acidente que aconteceu no Comuninho de Mora na Barra da Tijuca na zona oeste do Rio de Janeiro nego foi encaminhado para o hospital para tomar medicação e em breve daremos outras notícias agradecemos o carinho preocupação e a responsabilidade de sempre dos nossos amigos da imprensa e pedimos para que aguardem outras notícias pois nos comprometemos em deixá-los informar sobre tudo British Airways vai fechar e funcionários gravaram um vídeo de despedida essa notícia vai ser transmitida tá gente acompanhar British Airways encerrou atividades e funcionários gravaram vídeos de despedida para clientes a pandemia da Covid-19 se tornou gota d'água para muitos estabelecimentos no Brasil a crise da doença balançou a economia mundial e atingiu em cheio as micro pequenas empresas de diversos setores no país a dificuldade no acesso ao crédito de ampaz dos estabelecimentos a baixa rotatividade e o número de vendas reduzidas ou inexistentes fizeram com que muitos micro ou pequenos empreendedores decidissem encerrar suas atividades mas de acordo com a história que está circulando nas redes sociais parece que nem as grandes empresas suportaram a crise aprofundada pela pandemia de acordo com a publicação que anda circulando por aí acompanhar British Airways tem encerrado suas atividades após quase um século de trabalho a prova seria um vídeo feito pela própria empresa para agradecer os funcionários e informar o encerramento das atividades confia mas antes disso vou tomar uma aguinha sensacional daqui ó sensacional essa água British Airways dizendo adeus ao mundo inacreditável para uma das companhias com maior lucro nos últimos 70 anos triste mas é verdade agora vamos falar sério vamos falar sério British Airways faliu vai fechar e funcionários gravaram vídeos de despedida as imagens viralizaram nas redes sociais e pegaram muita gente de surpresa especialmente os clientes da companhia britânica mas será que essa história de que a British Airways faliu e que funcionários teriam feito agradecendo e se despedindo é real não pois então vamos aos fatos para o começo de história a publicação segue aquele velho conteúdo de fake news na internet ela é vaga não informa datas ou nomes bastante alarmista possui erros português e não sinta fontes confiáveis além disso a internet está recheada de histórias falsas com bases ou com base em vídeos retirados de contexto a equipe do boss.org já desmentiu em uma delas como a que dizia que a enfermeira Sandra Guerra teria sido desligada após publicar um vídeo mostrando tênis vazias na Bahia também a que indicava que a polícia da turquia estaria batendo em pessoas nas ruas para garantir o isolamento social e por fim a que apontava que uma manifestação contra o comunismo teria sido registrada na Argentina em plena pandemia ao buscar por outras informações sobre o suposto encerramento das atividades da British Airways não encontramos nada o que seria no mínimo estranho muito estranho uma vez que acompanhei a aérea uma das maiores do mundo e com certeza a informação traria inúmeros impactos porém ainda assim nada encontramos sobre o assunto resolvemos então apelar para o inglês onde toda a história surgiu a partir daí descobrimos diversos desmentidos sobre o assunto na Índia o site Boom Live destacou que o vídeo na verdade é uma montagem feita por funcionários da empresa segundo o site os funcionários alegam que acompanha a aérea e ia desligar toda a sua equipe no dia 15 de junho já o segundo site The Logical Indian o vídeo foi publicado originalmente em um canal do Youtube da tripulação da cabine da British Airways no dia 13 de junho de 2020 ainda de acordo com o site a companhia está envolvida em uma grande discussão e foi acusado de usar a pandemia como desculpa para diminuir sua equipe de trabalho o site Factly ressaltou que a British Airways pretendia fazer uma grande reestruturação que afetaria cerca de 12 mil profissionais ainda de acordo com o site no dia 27 de junho a British Airways anunciou o desligamento de 350 pilotos e colocou outros 300 na piscina para uma possível recontratação quando necessário apesar de toda a confusão o fato é que a British Airways não fechou as portas em seu canal no Youtube há diversos vídeos atuais que mostram que a companhia aérea segue operando o mesmo acontece em seu site na página é possível comprar passagens e remarcar viagens em resumo a história que diz que a companhia aérea British Airways faliu e que funcionais tenham gravado um vídeo se despedindo é falsa o cocinha brava não é isso o vídeo foi feito pela tripulação de cabine da British Airways e publicado no dia 13 de junho de 2020 na descrição os funcionais afirmavam que a British Airways ia desligar todos os seus funcionais no dia 15 de junho e sair usando a pandemia como desculpa para reduzir sua força de trabalho o fato é que a British Airways desligou 354 piloto e colocou outros 300 na piscina para uma futura recontratação no dia 27 de junho de 2020 como é possível ver em seu site oficial e em seu canal no Youtube a British Airways segue talvez nem tão firme e nem tão forte mas segue aberta ou seja tudo não passa de balela um pelinho aqui essa coceira no nariz que incomoda que pela madrugada Rota Internacional está dando cesta básica para quem compartilhar link no Whatsapp o Rota Internacional está dando cestas básicas solidárias para quem entrar em um site preencher dados e compartilhar um link de um site com amigos no Whatsapp essa notícia será admitida também viu toda semana nós somos obrigados a admitir informações falsas relacionadas a falsas ações de caridade dessa vez a história que está realizando no Whatsapp aponta para uma supostação do Rota Internacional de acordo com o texto que está circulando online o Rota está dando cestas básicas para pessoas que entrarem em um site na versão que vimos era o cesta-solidaria.com cesta cesta mesmo né de carregar coisa cesta-solidaria.com preencher em alguns dados e compartilhar em um link com amigos no Whatsapp cesta-solidaria Rota Internacional cadastre-se e solicite agora mesmo sua cesta-basica gratuita acesse o site que eu já falei né diz a mensagem leia o texto contido no site o Rota Internacional está doando cestas básicas para famílias afetadas pela crise mundial em todas as cidades do Brasil consulte a disponibilidade abaixo informe o seu estado informe a sua cidade informe o seu nome completo consulte a Rota Internacional benefício disponível você tem direito a duas cestas-solidárias inscrições até 7 de junho julho aliás de 2020 solicitar entrega para solicitar a entrega de sua cesta-basica solidária do Rota Internacional compartilhe agora esta informação com seus familiares e contatos no Whatsapp solicitar tem dúvidas? escreva ah, esse golpe ah, esse golpe das cestas eita, nós é aquela velha história quando as molas mais desconfie viu Rota Internacional este está dando cesta básica para quem compartilhar link no Whatsapp muita gente compartilhou a mensagem na esperança de ganhar as tais cestas básicas do Rota é uma pena que a mensagem que circula online e fala das doações é falsa para que você entenda tudo vamos aos passos a mensagem é apenas mais uma relacionada àqueles velhos golpes que circulam online acontece da seguinte forma uma mensagem chamativa aparece em redes sociais você é instado a entrar em um site preencher dados e compartilhar um link com amigos mesmo que você siga todos os passos nada acontece no final isso porque você é direcionado dá uma página que faz o seu celular ou computador travar nas últimas semanas desmentimos informações falsas relacionadas a doações cestas básicas por parte do CRAS LBV açaí atacadista atacadão Havan e por diversas vezes o governo gravamos até vídeos falando no assunto temos um geral e um específico mesmo sabendo que a história em questão é falsa resolvemos buscar por mais detalhes a respeito do assunto além de não ter encontrado nada confirmando a ação encontramos alguns desmentidos por parte de alguns clubes municipais vimos desmentidos do Rotary Santa Rita do Araguaia em Goiás e Alto Araguaia de Mato Grosso e do Rotary em Dayatuba São Paulo vimos também desmentidos do Rotary Brasil vamos conferir a leitura alerta o Rotary International informa que não está fazendo cadastro de pessoas por WhatsApp para distribuição de cestas básicas caso receba alguma mensagem em seu celular com o título cesta básica solitária Rotary Internacional desconsidere e não insira seus dados resumindo a história que aponta que o Rotary Internacional ou Rotary Internacional está dando cestas básicas para as pessoas que entrarem em um site que enxeram dados e compartilharem um link no WhatsApp é falsa não passa de mais um boato que circula online é meu amigo que coisa eita ferra que promoção mais falsa do que uma nota de 200 reais vai vendo e a outra notícia que será admitida no WhatsApp é Fernanda Torres disse que dane-se o povo se o vírus cumprir a missão de abreviar o governo a atriz Fernanda Torres disse em relação ao coronavírus dane-se o povo e os cadáveres se o vírus cumprir sua missão de abreviar o governo tudo está bem desde que o problema da Covid-19 mudou nossas vidas seja direta ou indiretamente o que não faltava na internet foram notícias falsas sobre o assunto muitas delas inclusive acabaram se modificando para voltarem a circular é o caso da história de hoje que se tornou nome da atriz Fernanda Torres a filha da grande atriz Fernanda Montenegro e do saudoso ator Fernando Torres de acordo com uma mensagem que circulou online Fernanda Torres teria dito que o importante é o coronavírus acabar com o governo de Bolsonaro e que não importa se morrer algumas pessoas cuidado Fernanda Torres palavras ditas não se retiram e o retorno às vezes vem em dobro todo esse seu ódio é porque as tetas da lei Ruanê secaram está escrito lei Rounat secaram com dois C's vai vendo vou compartilhar vou compartilhar muito isso dança o povo e os cadáveres se o vírus cumprir sua missão de abreviar o governo tudo está bem Fernanda Torres Fernanda Torres disse dane-se o povo se o vírus cumprir missão de abreviar o governo muita gente saiu compartilhando a mensagem em muitos casos ilustrada por um meme da atriz só um detalhe a informação que circula sobre a tal fala de Fernanda Torres é falsa como nós já desmitimos um boato muito parecido como esse em março desse e a argumentação vale para hoje vamos relembrar o que foi dito bastou ler o artigo escrito por ela na Folha de São Paulo que está infelizmente bloqueado pelo P.U.O.L. para ver que em nenhum momento ela diz que torce para que morra muita gente como interpretação ou interpretação enviesada parece ser o problema de muitos vamos explicar o que ela fala no artigo se você tiver sorte pode ler no boatos.org o artigo tem em mente um parágrafos alguns de uma ou duas linhas no início cinco primeiros parágrafos Fernanda faz uma citação do livro A Distant Mirror que fala da peste negra que dizimou milhões de pessoas no século XIX e relembra que por influência da igreja muitas pessoas se juntavam em rumarias para pedir a proteção de Deus para em seguida cair em doentes a partir daí mais cinco parágrafos Fernanda Torres começa a fazer uma comparação com a situação atual do coronavírus em que religiosos médicos desmentidos no boatos.org e até o presidente também desmentido no boatos.org e insistem em minimizar o poder do coronavírus depois disso mais quatro parágrafos ela faz uma crítica mais direta ao presidente e à política econômica do governo e aí no 15º parágrafo chegamos ao ponto mal interpretado ela escreve a seguinte frase torço para que o centro ressurja dessa emergência e que o coronavírus a exemplo da peste negra na Europa do século XIV vem abreviar o obscurantismo medieval para vestir o desliberal em que nos metemos ela não fala em nenhum momento que torce o coronavírus ou mesmo pela morte de muitas pessoas ela torce para que as pessoas mudem por causa da situação de emergência vamos seguir o texto a partir daí mais três parágrafos ela faz mais uma crítica a todas as pessoas que agem em negação aos perigos do coronavírus mesmo quando ela cita do lado pagão para terminar últimos três parágrafos ela fala que ninguém sairá a mesma pessoa dessa crise e arremata falando e arremata falando que espera que voltemos às ruas mais humanos e menos afeitos a fundamentalismos religiosos políticos e econômicos assim como na Europa 700 anos atrás em nenhum momento do texto ela fala que torce para o coronavírus ou mesmo que torce para que muitas pessoas morram só para garantir tentamos achar qualquer outra informação que corroborasse para a acusação de que ela estaria torcendo para a morte das pessoas como era se esperar achamos apenas interpretações de cunho político de pessoas que claro visam defender o presidente Bolsonaro vale apontar também que no artigo em questão que foi a origem para todos esses boados Fernanda Torres também não disse a tal frase recheada de erros de português o que causa mais estranhas ainda dane-se o povo e os cadáveres se o vírus cumprir sua missão de abreviar o governo tudo está bem ou seja trata-se apenas da evolução de outro boato resumindo a história que aponta que a atriz Fernanda Torres disse dane-se o povo e os cadáveres se o vírus cumprir sua missão de abreviar o governo tudo está bem é falsa não passa de uma fake news muito parecida com outra já desmentida através do site boas.org e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim mulher filé termina amor após traição e dá repaginada no visual para dar a volta por cima a franquia adotou dieta e modificou o rosto após terminar um relacionamento de dois anos marcado por traição a franquia mulher filé quer dar a volta por cima e mostrar o que o ex perdeu quando descobri as traições eu me senti a pior pessoa do mundo achei que a culpa poderia ser minha que estava faltando em casa para ele procurar na rua mas quando eu entendi que a culpa era dele que não teve respeito por mim eu consegui criar forças para sair de casa e seguir em frente minha família me ajudou muito e eu voltei para a casa da minha mãe contem a Anne de Simone aliás a casa da mãe dela que fica situada na Vila Penha é quase minha vizinha já que eu moro na Penha Circular aqui no Rio de Janeiro ela se eu não me engano a casa da mãe fica a casa da mãe da Anne de Simone que é a mulher filé fica se eu não me engano é eu não sei direito mas eu bom prefiro não falar não prefiro não falar tá respeitando a privacidade tá bom a lua adotou uma dieta detox que a fez perder 4 quilos desde o início do processo e ainda mudou seu rosto com uso de botox agora que estou solteira pedi para a doutora isso aumentar bastante os meus lábios para chamar a atenção dos solteiros gatos e beijar muito na boca contou filé com luna muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Amorim edição de terça-feira 7 de julho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até amanhã e até a edição de quarta-feira dia 8 se Deus quiser e se os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoadas e abençoadas a cobertura genical com vocês viu assim é abapai fui